Em fevereiro de 1861, Allan Kardec escreveu um artigo na sua revista espírita dando um conjunto de orientações a fim de que os espíritas não fiquem com os braços cruzados se por acaso, se de repente entre aqueles ali que fazem parte da reunião de repente não tiver nenhum médium, Allan Kardec deu um monte de orientações para dizer olha, não tem médium, mas dá para fazer outras coisas mesmo que os espíritos não se comuniquem na reunião que você organiza nós vimos no vídeo anterior a primeira sugestão que Allan Kardec dá e neste vídeo, que é a sexta parte do estudo que estamos fazendo a respeito desse artigo nós vamos aqui mergulhar um pouquinho nessa segunda dica que Allan Kardec vai dar para os espíritas Gira a mesa! Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante você que é espírita, espiritista, espiritante, espiritólico ou simplesmente espiritado e nessa sexta parte Allan Kardec vai dar a segunda dica ele vai dar uma segunda opção para quem não tem médium para quem não tem como contar com a comunicação dos espíritos que ele já explicou e nós já falamos aqui nos vídeos anteriores que a presença e a participação dos espíritos é fundamental para os estudos espíritas mas se não tem médium, se não tem como os espíritos se comunicarem a Allan Kardec vai dar aqui uma dica muito legal você leu o livro dos espíritos você se familiarizou com a filosofia espírita e aí você leu o livro dos médiums e agora você quer, obviamente obviamente, você leu o livro dos médiums que é o manual dos médiums e dos evocadores e você vai colocar em prática o que ali se encontra afinal de contas se trata de um manual afinal de contas se trata de um livro prático no qual as pessoas podem ler ler e fazer igual fazer do jeito que Allan Kardec ensina do jeito que está lá quem quiser praticar a mediunidade tem o livro à disposição para ler e praticar ler e praticar não precisa tirar dúvida o próprio livro resolve as suas dúvidas é ler e praticar é uma receita de bolo a experiência de Allan Kardec ali se encontra para que você faça da melhor maneira possível para que você sofra o menos possível com algum inconveniente por isso Allan Kardec compartilhou a sua experiência no livro, livro dos médiums que também tem outro nome manual dos médiums e dos evocadores ah, eu quero ser médium, eu quero obter comunicação dos espíritos Allan Kardec publicou um manual ah, eu quero evocar os espíritos o meu parente morreu, o meu familiar morreu eu tenho muita saudade, eu gostaria de conversar com eles ah, Allan Kardec escreveu um livro, um manual que te dá um conjunto de orientações para que você faça isso da melhor maneira da maneira mais segura da maneira mais tranquila da maneira mais simples e natural possível nada dessa ideia de que os espíritos são coa é uma coisa sobrenatural não é o seu familiar que morreu é o seu amigo que morreu e agora você tem a oportunidade de travar com ele uma comunicação de forma simples e tranquila como você faria se ele estivesse apenas viajado para um país distante a questão é que ele se encontra no invisível e você se encontra encarnado basicamente a isso voltando ao artigo a segunda dica que Allan Kardec vai dar é a seguinte prestem atenção narrar os fatos de que se tem conhecimento isso daqui eu estou lendo lá no blog está lá o nosso post não tem médium e agora? parte 6 isso daqui foi extraído do artigo de fevereiro de 1861 narrar os fatos de que se tem conhecimento discuti-los comentá-los explicá-los agora eu vou ler o texto que eu escrevi vou ler e comentar a revista espírita é um exemplo desse tipo de estudo como periódico mensal não era raro encontrar na revista estudos a respeito de acontecimentos da época estudos sobre aquilo que corria nos jornais fatos curiosos notícias estranhas acontecimentos tidos como sobrenaturais crimes com motivações esquisitas suicídios etc tudo o que podia ser analisado segundo o aluno espiritismo era estudado com seriedade a fim de que os leitores pudessem compreender o alcance dos estudos espíritas nos acontecimentos do dia a dia é verdade que essas análises geralmente contavam com a participação dos espíritos que davam sua contribuição sobre o assunto mas Kardec chama a atenção para o fato de ser possível fazer isso mesmo quando os espíritos não tenham oportunidade de se comunicar vale dizer que a filosofia espírita já estava suficientemente desenvolvida basta levarmos em consideração que a segunda edição de O Livro dos Espíritos que é a mais completa já tinha sido lançada sem contar que O Livro dos Médiuns também já tinha sido publicado ou seja o que não faltava era base teórica para comentar explicar e estudar os fatos dignos de atenção tudo o que podia servir de base para o desenvolvimento da ciência espírita ganhava espaço na revista espírita vale listar alguns artigos para ilustrar como Kardec trabalhava para cada artigo vou colocar abaixo como Kardec iniciava o seu texto revista espírita olha só 1858 janeiro manifestações físicas esse é o título do artigo ele diz ele inicia assim lemos o seguinte no lei espiritualismo na novela Orleans de fevereiro de 1957 ou seja ele diz lemos no jornal tal que aconselha tal coisa e em cima da notícia ele faz o estudo faz os comentários explica as possibilidades qual é a possibilidade daquilo se aquilo ali entra no domínio da superstição se entra no domínio da imaginação ou se se trata de alguma coisa material de fato ou se realmente o elemento espiritual faz parte do fenômeno para tudo isso Allan Kardec desenvolve estudos e publicava na revista espírita ou seja esses conselhos que ele dá esse conselho aqui porque vejam bem há quem diga que só Allan Kardec que fazia isso não só Allan Kardec que possuía autoridade autoridade de Allan Kardec isso é bobagem não existe isso ele está dizendo aqui olha vocês façam assim eu faço assim e a revista espírita é um exemplo disso e eu estou dizendo na falta de médiums na falta de espíritos para se comunicarem para desenvolverem os estudos espíritas para responder as perguntas de vocês etc vocês podem fazer o que eu faço que é estudar os casos estudar os acontecimentos os jornais estão cheios de notícias algumas não são dignas de atenção outras podem ser estudadas com seriedade essa é a diferença não se trata de um sensacionalismo de ficar aqui especulando é preciso lembrar que as reuniões espíritas não pense a coisa a nível de sociedade porque essas orientações não são restritas a grupos formalmente organizados isso aqui diz respeito aos espíritas que eventualmente em sua grande maioria se reuniam em casa como poderiam se reunir hoje caso estudasse Allan Kardec caso conhecesse Allan Kardec os espíritos podiam fazer suas reuniões em casa e os espíritos se comunicarem à vontade enfim então não vamos assim ah só Allan Kardec que fazia isso porque só ele investido de uma missão é que poderia analisar as notícias nada disso isso daqui inclusive a revista espírita é repleta de textos de mensagens de estudos feitos em outros lugares que o pessoal fazia porque lá a minha localidade aqui no meu interiorzinho da Alemanha uma pessoa se suicidou aí o grupo de estudo lá do interior a fim de entender o que aconteceu fazia a evocação do suicida e perguntava e etc e dependendo do que fosse mandavam para Allan Kardec e eventualmente Allan Kardec achava aquilo interessante e publicava prova de que não era só ele quem fazia esses estudos esses estudos qualquer espírita é apto para fazer desde que queira desde que entenda que é possível desde que entenda que é viável e desde que entenda que o espiritismo está aí para esse tipo de estudo mesmo não tem outra é possível é viável é algo natural é algo que está ao nosso alcance basta então fazer o espírita pode fazer o que Allan Kardec fazia vamos supor fulano se suicidou ao invés de nós ficarmos aqui debatendo entre nós o que Allan Kardec recomenda na ausência de médicos porque afinal de contas é possível se debater estudar e analisar aquilo ao espiritismo porque afinal de contas já em 1861 havia muito material teórico que permitia o estudo e a reflexão em torno então Allan Kardec vai dizer bom não tem médium vocês não vão ficar de braços cruzados vocês podem muito bem estudar o assunto debater discutir a respeito etc mas tendo médium tendo médium obviamente para que porque aí percebam eventualmente como eu estava falando ocorreu um suicídio a gente se reúne aqui começa a debater e estudar as possibilidades mas chega um ponto que a coisa fica só no plano da especulação porque afinal de contas vai entrar dentro de um campo que nós não vamos ter informações suficientes para fazer outro tipo de análise é aí que entra o espírito nos estudos espíritas então se tem médium na reunião eventualmente o anjo da guarda se comunica o anjo da guarda da pessoa que matou ou que se suicidou a própria pessoa que se suicidou ou foi vítima de um acidente ou uma criança que faleceu seja lá qual for o caso como os inúmeros casos que nós encontramos na revista espírita se na reunião tem médium vejam bem ao invés de o estudo ficar restrito a um debate que é limitado porque nós não teríamos capacidade de adentrar em alguns aspectos quando os espíritos participam eles vão dar uma contribuição obviamente que nós estamos falando de bons espíritos nós estamos falando de espíritos sérios espíritos que tem realmente com que contribuir que vão ali se comunicar e dar o seu parecer dar algum tipo de informação para que os espíritas para que nós possamos pensar e refletir de maneira a tirar daqueles acontecimentos daqueles eventos reflexões maduras que inclusive nos sirvam de repente possam nos servir até do ponto de vista moral para que a gente reflita mais sobre quem nós somos sobre o que estamos fazendo na nossa vida o que é que nós precisamos mudar então mas se não tiver espírito que aí não é o ideal não é o ideal o ideal é que tenha espírito participando contribuindo com os estudos mas se não tiver não precisa cruzar os braços há essa outra opção não é tão rica quanto ter os espíritos participando mas é melhor do que cruzar os braços então lá no jornal surge a notícia de alguém que se suicidou lá vão os espíritos estudar os espíritos estudar o assunto já Allan Kardec fazia isso os espíritos em geral faziam também segundo a orientação de Allan Kardec revista espírita fevereiro outubro de 58 fenômenos de aparição o Constitucional e Patriot transcreveram algum tempo o fato seguinte retirado de jornais dos Estados Unidos então vai lá notícia no jornal dos Estados Unidos era estudado revista espírita agosto de 60 o trapeiro da rua de Noyer sob o título de cenas da feitiçaria do século XIX relata o seguinte jornal tal relata o seguinte e aí o estudo acontecia em cima da notícia revista espírita de julho de 62 duplo suicídio por amor e por dever estudo moral na opinião do National de 13 de junho lemos o seguinte então todos esses artigos de Allan Kardec quase dizem assim lemos no jornal tal que aconteceu tal coisa lemos em tal local que aconteceu tal coisa tais fatos se deram suicídio naufrágio acidente morte estranha morte esquisita tudo que pudesse ser relacionado era abordado era estudar de forma séria não se trata de um sensacionalismo não se trata de fofoca isso é óbvio isso aí é óbvio mas tem que dizer que é pra ficar claro não se trata de uma fofoca ai vamos saber quem matou quem porque se foi chifre não é isso era o estudo sério pra entender as causas o móvel das pessoas aliás nessas reuniões os espíritos eram ajudados a pessoa que se suicidou a pessoa que matou a outra cometeu o homicídio esses espíritos eram ajudados eles davam sua contribuição prestando informações e ao mesmo tempo eram auxiliados aliás abro um parêntese muito breve porque isso aqui é pano pra manga em muitos outros vídeos Allan Kardec vai dizer com duas letras no livro dos médiuns que a evocação beneficia os espíritos que se encontram passando por sofrimentos espíritos que se encontram no processo de perturbação quando esse espírito é evocado ele é só por esse fato ele já é auxiliado ele já sofre um benefício pelo fato de ser trazida uma reunião séria uma reunião que é bem assistida uma reunião que é bem amparada mas continuando e não é pra gente perceber aqui que a coisa fosse só assim pra algo misterioso ou só pra coisas sem explicação ou então alguma notícia que de fato atribuísse aquilo que aconteceu a alma coisa de alma coisa de espírito não olha outro exemplo aqui outubro de 68 belo exemplo de caridade evangélica então ocorreu algum evento alguma pessoa caridosa que foi divulgada eventualmente lá um trabalho que era feito e a mãe Kardec fazia o estudo em torno daquilo obviamente é interessante pra doutrina espírita então não se trata de estudos apenas de coisas com viés assim ligado ao sobrenatural pode ser de repente de uma situação onde o amor é exemplificado onde a caridade é praticada que é esse caso aqui de outubro de 1868 continuo no meu texto tá certo que eu só listei artigos que tratavam de notícias de jornais mas existem muitos outros artigos com estudos sobre assuntos reportados pelos leitores da revista Kardec também publicava estudos e análises feitos por outras pessoas que pediam oportunidade de divulgação na revista como eu comentei era comum se ele é assim ó senhor Allan Kardec se o senhor achar oportuno aconteceu isso isso e isso nós nos reunimos para estudar mais uma vez essas reuniões não necessariamente eram reuniões em sociedades organizadas existiam muitas reuniões familiares reuniões essas que Allan Kardec incentiva ele vai ele vai inclusive propor que as reuniões familiares são muito mais interessantes porque são mais fáceis de se organizar não precisa ter toda uma complexidade de ter um prédio próprio de ter uma sociedade com 10, 15, 20, 30 pessoas que quanto mais gente numa reunião pior mais difícil ela se torna mais difícil de obter homogeneidade tem até um outro vídeo falando sobre isso já então ele vai recomendar as reuniões feitas em casa as reuniões familiares porque tudo se passa em família a chance de haver harmonia é muito maior e naturalmente a ordem a tranquilidade da coisa ela se passa ela atinge um nível que é muito mais provável do que numa reunião contando com gente estranha gente que não se conhece muito bem e aí precisa de um prédio precisa enfim outras complexidades além que Allan Kardec disse que nem sempre é interessante por isso que ele vai recomendar que as reuniões familiares sejam feitas então se você é espírita não se sinta ai não não posso fazer em casa porque isso é contra Allan Kardec não é não é não é mesmo que Allan Kardec vai dizer exatamente o contrário ele vai dizer faça eu publiquei o livro eu escrevi o livro todos os livros para que vocês façam está lá no livro é só ler mas continuando Kardec recomendava esse tipo de trabalho para os espíritas que se sentiam sem ter o que fazer na falta de médium porque tinham aqueles que achavam assim bom se não tem médium então a gente não vai fazer nada porque afinal de contas o treino espírita é só comunicação não é não é os estudos filosóficos os estudos morais as reflexões e aqui Kardec está dando essa outra opção de estudar os fatos estudar os acontecimentos então não se restringe apenas ao fenômeno pelo fenômeno ah vamos passar o tempo aqui ver o que os espíritos dizem não é isso agora as reflexões filosóficas as discussões morais incluem eventualmente a participação dos espíritos então nós temos aqui dois extremos aquela turma que quer que os espíritos se comuniquem só para passar o tempo e não levam em conta nenhum tipo de reflexão em torno disso porque vem o fenômeno pelo fenômeno e existe a outra turma que diz não os espíritos não podem se comunicar porque nós nós não somos dignos não vamos aqui ficar lendo e relendo e não nós não somos dignos que os espíritos se comuniquem porque nós somos muito muito atrasados isso aí é uma postura também é um outro extremo e nenhum nem outro é o que a gente encontra em Allan Kardec então vamos lá continuando a leitura não preciso nem dizer está escrito eu estou lendo não preciso nem dizer que quando Kardec recomendava estudar esse tipo de coisa a ideia não era transformar a reunião espírita num círculo de fofoca ou especulação sensacionalista eu já falei os espíritas já tinham um modelo a seguir pelo próprio exemplo de trabalho que Allan Kardec fazia afinal não podemos nos esquecer que a revista espírita era um jornal de estudos psicológicos então esse é o nosso texto essa é a leitura do texto nossos comentários em cima disso algumas reflexões para que vocês tenham uma curiosidade sã de pegar a obra de Allan Kardec e ler estudar não é possível o cara está falando um negócio desse aí não é possível que Allan Kardec tenha dito isso é muito fácil você pega o livro e vai ler é para isso que esses vídeos são colocados para provocar essas reflexões para que você conheça o espiritismo como Allan Kardec o apresentou e como Allan Kardec ensinou e é isso se você gostou do vídeo curta aí compartilhe sempre bom compartilhar e eventualmente você pode levar esse debate para outros espíritos eu acredito que de repente é interessante que os espíritos debatem esses assuntos porque vejam bem não é o Rafael que está dizendo ah Rafael do canal Mesa Girante que está dizendo essas coisas não sou eu eu estou só apenas repetindo aqui o que Allan Kardec está dizendo então é um tipo de debate que é importante pelo conteúdo e é o que nós estamos apresentando aqui em cima de Allan Kardec por que Allan Kardec? porque é desconhecido porque nós estamos falando de coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido falar apesar de anos e anos de doutrina espírita então por que é importante? porque Allan Kardec Allan Kardec ainda muito desconhecido eu particularmente não terminei ainda de estudar quando eu terminar de estudar Allan Kardec desgotar a sua obra aí pode ser que eu estude outras coisas mais profundamente enquanto isso eu tenho que terminar o meu dever de casa que é por isso que a gente está aqui comentando essas coisas que é para que a gente possa estudar cada vez mais e conhecer essa obra que é por demais ignorada por todos nós espíritas então é isso compartilhe lá comente divulgue e se inscreva para que de repente você tenha acesso a outros vídeos que você possa de repente até nem concordar mas o que importa é o debate o que importa é conhecer o que importa é estudar para nós entendermos melhor o que Allan Kardec pensava em torno do espiritismo é isso valeu é isso